Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. São 4h48 da tarde e eu vou lavar meu cabelo agora. Minha amiga me chamou pra ir no shopping com ela. E aí como eu sou uma pessoa muito boa, vou estar indo, né? Vou tomar meu banho agora, né? Lavar meu cabelo, vamos lá. Agora eu tô assim, ó, só levando o tripé pro lado e pro outro. Tô aqui no banheiro, vou lavar aqui meu cabelo. Vou mostrar pra vocês os produtos que eu uso. Essa máscara aqui da Neutropos, é uma máscara de hidratação profunda. Aí tem o shampoo e o condicionador. Esse aqui é o condicionador e esse daqui é o shampoo. Vamos lavar o cabelo. Olha aqui que lindo, deu parecendo um pintinho molhado. Agora eu vou passar o shampoo. Passando o shampoo agora. Vamos passar a hidratação agora no cabelinho. Agora eu estou desembaraçando o meu cabelo. Ele tá bem embaraçado, viu? Ai meu Deus, terminei de desembaraçar o meu cabelo. Gente, eu tô sentindo o meu cabelo muito fraco. Vocês têm alguma dica pra isso? Banho tomado. Agora eu vou me arrumar, né? Colocar uma roupazinha, pintar o meu cabelo. Mas agora o meu cabelo tá hidratado e cheiroso, tá? Então eu não quero guerra com ninguém. Nem do cabelo sujo eu não quero guerra com ninguém, né? Olha o meu chinelinho, gente, do BTS. Que fofurinho, ó. Ó, gente, coloquei uma blusinha, um shortinho jeans. Eu só acho esse shortinho muito curto. Mas enfim, essa pra ir no shopping rapidinho, né? Roupinha bem básica mesmo. E aí agora eu vou pentear o meu cabelo, né? Vou passar esse creme aqui, ó, no meu cabelo. Pra Salon Wine. É muito boa. E é vegano, inclusive, é muito bom. E tipo assim, gente, pra quem não sabe, eu dei Botox no meu cabelo. Só que tipo assim, eu só dei uma vez mesmo e nunca mais dei. Já tem sete. Não, os cachorros começam a bater bem na hora que eu vou gravar, gente. Querido, por favor, me ajude. Enfim, vou falar mesmo assim. Relevem o latim dos cachorros, tá? Eu dei Botox no meu cabelo, já tem uns sete meses. Só dei uma vez mesmo. Aí já tá saindo, né? Já tá voltando a ficar cacheada. Aí eu vou dar de novo em dezembro, mês que vem. Enfim, vou passar aqui. Creminha no meu cabelo. Ai, ó. Aí eu vou pentear. Ó, cabelo penteado. Ó, tô pronta. Cabelo penteado, já tá com a roupinha. Aí, no caso, só vou passar um perfumizinho, né, gente? Porque tem que ir cheiroso pra todo lugar. Enfim, tô pronta. Eu vou pegar uma bolsinha, eu acho. Mas é isso, gente. Coisinha bem básica mesmo pra ir lá no shopping. Tô pronta, né? Agora eu só vou colocar uma bolsinha, ó. Essa daqui. Já recebi e uso logo, né, gente? Eu achei que me mandou. Olha que medo dessa bag. Enfim, vai super combinar com o meu lookinho básico. É só pra não ficar dando, tipo, com o celular na mão, né? É isso. Vou tirar esse chinelo do BTS, né, Cânia? Ó, gente. Tirei o chinelo do BTS. Coloquei essa rasteirinha aqui, ó. E é isso. Ai, gente, meu pé é frio. Enfim, tô pronta. Tô pronta, meus amores. Fiquei assim, ó. Gostaram? Bem simplesinho mesmo. Só pra dar uma passadinha no shopping bem rápido. É isso. Agora eu vou me encontrar com a minha amiga. Meu cabelo, como é que tá, Fê? Gente, já te damos no olho. Eu tô aqui, não. Oi, amiga. Tô sim, cara. O ônibus tá secando, sei que milagre. Meu cabelo já tá secando. Olha, tô muito... Maravilha. Chegar no shopping vai acabar. Ela disse que a gente estaria em casa sete horas da noite. Ela só vai chegar sete. É, ela quer... Esqueça disso. Ela me enganou. Só pra eu ir com ela. Na verdade, vai chegar oito horas. Eu tenho que ir pra academia. Não sei se você sabe, mas eu quero. Eu também. Ai, a Zé vai ficar me enrolando nos treinos pra não ir comigo. A sua academia é lá na... Lá não. Eu quero todo mundo hashtag. Lá na Smart. Ela quer que eu vá pra Smart Beach. Mas eu gosto da minha academia de bairro, simplesinha. Você não gosta não da academia simplesinha de bairro? Eu sou humilde. Ai, gente. Muito desumilde ela. Eu só gosto da academia de a Chico. Aí, vai lá na Smart, né? E quer me puxar pra lá. Mas eu gosto da minha academia simples de bairro, sabe? Já chegamos no shopping. Ó. Tá uma decoração de Natal. Coisa linda. Isso aqui linda. Vamos lá. Já veio. Mas rodou com a mãe. Eu acho que eu dou isso, né? Olha só. Tá aproveitando a Black Friday. Porque se não tivesse, não comprasse. Vai levar logo dois, né? É. O dois. Saímos do shopping. Ela comprou dois perfumes. Porque eu tava na Black. Vamos pra casa. Chico, não anda sozinha. Agora tem que me chamar pra ir pra um lugar com ela. Incriminadamente. Sim, mas você... Por que não vem no shopping sozinha? Porque... Ela disse que gosta da minha companhia. Ela disse que gosta da minha companhia. Eu sei que eu sou uma pessoa incrível. Não é, não. Tá bom. Mídia. Tu quer palco? Tu quer mídia? Não, assim, ó. Deixa de besteira, vida. De besteira, amor. Deixa de besteira, vida. Ai. De besteira, amor. Deixa de besteira, vida. Tá olhando, amor. De besteira, amor. E eu não ligo. Deixa de besteira, vida. De besteira, amor. Deixa de... Ô, gente. Amanhã eu tenho que acordar cedo. Ô, gente, mas por quê? Acho que ela tava vendo muitos stories de Mirela. Ela agora tá me chamando de Má, 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 Má. Eu quero todo mundo hashtag demais. Eu quero todo mundo chamar ela do mesmo dia. Não, não. Porque só pode chamar só ela. Meu, hein. Ui. Ai, vamos pra casa, né? Vai passar na padaria, né? Eu já tava com a nossa. Eu tava com festa. Cuidado, gata. Não sei atropelada. Gente, passamos aqui... Eu vou pagar a lua. Ai, eu comprei aqui um pão doce. Dois pão doce e... Como é o nome daquele outro salgado? Qual? O que eu comprei, sim? É... É o quê o nome dele? É tipo um esfirra recheado. É tipo um esfirra recheado, né? Pra comer em casa. Antes de ir pra academia, na verdade. Um ótimo... Um ótimo pré-treino. Estamos esperando o Uber. Também procurou ali na padaria a sacolinha dela. Pegou uma pizza e o mesmo salgado que eu. Que é tipo umas... Sei lá o que é. Quando chegar em casa eu mostro pra vocês. Meu cabelo tá feio demais, ó. Porque o toque tá saindo e aí tá voltando a ficar cacheado. Aí tá limpezinho de trávio cacheado. É uma coisa estranha. Vamos esperar o Uber. Eu ainda vou pra academia. Já é 7 e 12 da noite. Ela inventa, viu? O Uber chegou a já ter nem visto. Ai! Boa noite, moço. Cheguei em casa. Vai pegar a chave. O que é essa? Quebrou o portão, meu Deus. Brenda! Cheguei! A que você mais ama. A que você mais admira. Nossa, meu cabelo tá péssimo. Brenda! Tudo bom? O que é que você tá fazendo nessa escuridão, gata? Senta essa luz. Ei! Eu vi alguma pessoa que trabalha com chave pra vocês que eu comprei na padaria. Ó. Dois pão doce. Esse é um recheiozinho. Gente, um real cada um. É, tá caro o pão, viu? Oxe, não entendi. E comprei esse salgado aqui, ó. Que eu não sei o nome dele. Nem reparei o nome. Não sei o nome desse salgado, gente. Só sei que eu vi assim e falei, eu não quero. Ele é bem grande, ó. Também da minha mão. O meu salgado. Ó. Pera. Ó. Ele é bem grande. Tá vendo? Tá vendo? O cabelo tá feio demais. Vocês comem aqui o meu pão, né? Hum. Quer, Brenda? Quer. Só oferecer por educação. Tô brincando. Gente, gente. Gente, eu coloquei aqui minha roupa da academia, ó. Coloquei esse conjuntinho. Que eu recebi da China, né? Bem lindinho, ó. Azul. Aí eu coloquei um camisetão. Ó. Ele fica estiloso. Tá vendo? Aí eu coloco a camiseta aqui pra dentro, aqui atrás, pra ficar assim, ó, bonitinho. Tá vendo? Enfim, é isso. Aí só falta colocar o tênis, que é o All Star Day. Mas antes eu vou comer. Depois eu coloco. Gente, para a minha jantinha, barra pré-treino, né? Antes treinar. Eu vou comer. Ai, gente. Ai, gente. Olha o meu cabelinho com o sabo lindo. Pra você não ficar cacheado, ó. Já tá cacheadinho, na verdade, ó. Que linda. Enfim, eu vou fritar o ovo. E aí, eu vou fritar com margarina. Nem. Deixa eu colocar o margarina. É a mesma coisa, né, gente? Porque o margarina é a mesma coisa. Ligou o fogo? Me ligou. Senão vocês vão fritar o ovo. Porque tem gente que não sabe. Também vai lá na cara. Você coloca aqui a margarina, ó. Um pouquinho só, tá, gente? Despejo aqui. Na frigideira. Aí você espalha aqui, bonitinho. Coloca só mais um pouco. Solar um pouquinho. Pronto. Tua belança. Ó. Já esquentou aqui, ó. Aí a gente vem com o ovo. Olha que incrível. Vou bater aqui. Deixa eu tirar. Aí você quebra e joga o ovo. Ah, é claro. Esse ovo tem que ver. Vai na sal. Tô brincando, gente. É melhor você quebrar o ovo, um recipiente e depois colocar aqui. Porque vai que o ovo tá ruim, né? É isso. Ah, sal. Tem que ir a dar sal. Minha gente, essa é essa do sal. Joga um salzinho pra não ficar sem gosto. É a olho, viu? O sal, minha gente. É a olho. Acho que tá bom. Coloquei a pessoa demais, na verdade. Aí, mexe, mexe. O meu ovo mexido. Se você quiser, você não mexe o seu. Deixa ele inteirinho, né? Tá? O ovinho. Delícia. Hum. O que é que a gente tem aqui? Baião. Aí eu vou esquentar pra comer com ovo. Olha aqui, minha gente. Meu pré-treino. Barra-janta. Baião. Com ovo mexido. Vai se arrumar, bonita. Pra gente ir... Ai, vou comer agora. Hum. A gente comi, só deixei um pouquinho aqui no prato. Gente, ó. Prendi o meu cabelo. Tá vendo? Fiz um rabo de cavalo baixinho assim mesmo. Porque é ruim de treinar cabelo solto, né? Aí eu fiz o rabo de cavalo. Tá lindo. Aí agora, vou colocar... O tênis, né? É o All Start, o delay. Pra ir treinar. Vou colocar. Se prepara, porque agora eu vou ficar super ativa no canal, gente. Vou, hein? A gente tá vindo direto agora pra vocês. Mostrar como o dia a dia é pra vocês. Vou colocar aqui, né? O tênis. Gente, eu disse pra minha parceira de treino que eu ia chegar às sete horas. Que eu ia chegar lá na cadeirinha às sete horas. Cadê? Oito e pouco, eu tô aqui em casa ainda. Ai, meu Deus. É que eu já cheguei em casa às sete horas, né? Aí, ficou movida. Mas é isso. Como é que tem aqui embaixo? Vocês treinam? Vocês fazem alguma atividade física? Porque é muito bom, né, gente? Nem é tão assim... Por causa do corpo. É mental, é bom, sabe? É onde o nosso corpo cansa, mas a nossa mente descansa. Para se deixar, mas realmente é isso. Ó, aqui. Ah, amanhã tem musical da escola. Vou fazer um romance comigo com vocês. Vou gravar um vlog amanhã, porque a gente vai lá pro teatro ensaiar. É o nosso último ensaio. Vou gravar tudo pra vocês no vlog amanhã. Vai ter um romance comigo também. Acompanhe, vai ter muito conteúdo aqui no canal. É isso, gente. Tô pronta. Ó. Vamos aí. Meu nome é Pronta. Adorece isso pra minha irmã. É nóis armada pra gente. Gente, estou indo pra academia agora. Com a minha irmã. Dizendo ela que tá com preguiça, né? Dessa encoragem. Pois eu não. Tô cheia de energia. É importante treinar perna pra ficar definidinha. Principalmente eu. Pra sair dessas perninhas de franguinha. Entendendo? Amanhã é braço. Vai treinar não, né? Eu vou. Eu tenho que ficar mostrando. Não, mas sério. Meu braço. Olha aqui. Tá grande. Vou combinar com ela pra gente amanhã. Olha aqui. Tá grande, maluco. Eu até queria pra fazer um esterinho. Gente, já cheguei da academia. Coloquei aqui, ó. Minha roupinha de dormir. E já liguei até o ventilador ali, ó. Agora eu vou dormir. Que amanhã vai ser um dia muito cheio. Vou ter que fazer muita coisa. Amanhã é um musical da escola. Então... Eu vou fazer um vlog bem da hora amanhã pra vocês, viu? Então aguardem. Tipo assim, vai rolar o musical da escola amanhã, né? Amanhã cedo, oito horas. Eu vou estar lá no teatro pra gente fazer o nosso último ensaio. Ai, eu acho que eu vou almoçar por lá no centro mesmo. E aí... Eu vou esperar a minha amiga fazer a trança no cabelo dela. Essa é a minha amiga que eu fui no shopping hoje. Que ela estuda a mesma escola aqui, ó. E tá participando do musical também, né? Ai, depois a gente vai vir aqui pra casa. Ela vem aqui pra minha casa. Pra gente se arrumar juntas. Eu vou fazer um rame-se comigo. Pra vocês verem eu me arrumando pro musical. Enfim, gente. Vai ser um vlog da hora, viu? É isso. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero bastante que vocês tenham gostado. Deixa o teu like pra me ajudar. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. É isso. Amo muito, muito, muito vocês. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!